E aí cachorro louco, beleza? Hoje eu recebi um vídeo que gosta de novo, que sai rapaz e fala se eu Reage aquele vídeo ali, macopega pesado Eu mandei ele é um gajo muito humilde Vai com calma naquele vídeo ali Usa até a fala de VAT, novo vídeo clipe que lança Que tá flat peixe na fono Sem mais demora que você não tem que fazer, as pessoas não baixam a vinheta Antes de não ir para o vídeo, deixa eu contar uma história Uma história é uma história simples Tanto eu estava no Cabo Verde e quando eu era menino Sem condições nunca foi tão bom Mas eu não to comeva sempre aquele peixe Aracachupa com peixe, arroz com peixe E tudo o fim do mês, o que não comeva da linha Olha que tirava o dia de galinha Luta frase E já recebido, se tchaca Para alinharem, às vezes não to comer, sempre aquele peixe Mas às vezes também tá faltando aquele peixe na mesa O peixe sempre te serviu, dará para fazer um caldo Um peixe, dará para fazer bacalho Do mundo que erguemos, se tchaca, que era para o arroz O peixe, o peixe pode ser caldo Que o peixe foi dividido para mais grande Você normalmente sempre tem prioridade para mais grande Mas só aquele caldo, talvez, tá jure Só aquele caldo que você me era importante Ele vai passar e saca Não só para jure, as pessoas matam a fome Também, você mora na cor verde Nos últimos tempos, isso é a nossa melhor para mais famílias Do que antigamente Você tchaca Vivi tchaca, que ele faz Dilegócio, você te lembra Ou tinha que a senhora que tá vendendo Nos peixes, tá ligando Nossa tchaca, que chama só peri Trechando com o peixe Talvez para não pagar Depois para morrer Para não pagar não Para não pagar não Para não pagar Para não pagar Para não pagar Para pagar Para não pagar Para não pagar Para não pagar Para que não pagar fala e deixa ali no comentário fala de alguém para não lembra e também mas não sei né que não fala não sei na antemapa vídeo você lembra aquele ideia indica que um vídeo que tu vez e tu criticar para que ele já nira que a frapa bem de pastel um acima cargagem de peixeiro legião é tomar de forma diferente por isso que está bem difícil então se põe para a família por ele é que a flop é que a propinta da chame se meta for realmente para o pai bem de pastel o clima o próprio negócio por dividir o source de você não se trata de controle mas tipo que que você pode mancher e franca sabine de peixe ou também é poli bem hoje ele é dominante também des peixes e donna se propuser na risa das coisas em rabini se pêcher e moque a força a ser uma ameaça né que a condição realidade de vida só lantina pode vir também de recuperação ou não são de horda horda que já está disponível de choleco teaser também o complexo nosso canal ou da ordem deixa o link na descrição e também pirata que essa estreia esse novo vídeo é com Dave One que está falando no Bukapuri para matar em sonho que está a ser disponível dia 4 e tem estreia também tipo ativada tem que deixar o link ali nos bailarinhos nos ativos e estão preparados para o vídeo que vocês até vemos a tcheco a esperança é o último não morre não estou focado mas que câmera não objetivo esse vídeo é porque ele parte 12 e parte 13 de aquela série que está lançando se cheguei não queria hoje mas acredita mas não temos que fazer como ele não quer fazer com o vídeo não quer fazer com o vídeo não quer fazer mesmo com o vídeo hoje para uma pausa de opiniões acerca de tipo enquanto só é vídeo estará pausa mas ainda que foi possível por enquanto eu não fiz aquele vídeo de fato sem mais de maior roubar para o vídeo de fato quando eu falo sobre isso primeiro letra de vídeo letra de vídeo são simples é que vem com o que sai nos outros mundos é que sai no tipo animação é que é repetição de que é uma letra e tipo o refrão é pegajoso você é aquele refrão que ficou na cabeça para ficar só para viagem também a parte que mais gosta de aquele som é que tu fala com o peixe na forma com o que é uma melodia e também essa letra é repetitiva é que sai nas animações são você até mais um cena também você nome artístico nome artístico seu nome sempre foi batima nessa naquele é bem fácil que ele saia aqui que esse óculos sombote que sombote esse começo da chama sempre em vez de fato peixeiro ligeiro peixeiro ligeiro negócio vingador também você nome de que ele são que foi sucesso peixeiro ligeiro com muita grande de uma própria para peixeiro ligeiro de agora se nome artístico mora de vátima peixeiro legero assim aquele artista que chamar michi biote que esse nome domingos que ele não são de michi biote fica sucesso esse negócio de michi biote você não é artístico michi biote você tem também termos de termos de vidro vidro não tem um vidro que são boi bonita como de e a questão de a questão de que é que você falou bonita story muito feia um vidro lançante bit lançante mas acreditamos que é um som de mensagem mas para o modelo vez também começa com dança não pude pôr mensagem lá e também vidro clip saco história você e também tá focado som lá tem um sentido você e tem lógica também e tem história tem um complemento lá bom único cena é que é letra pouco letra repetições de letra mesmo por memoriza o pelo memoriza aquele ideia mesmo de que o meu dia fixo primeiro dia conta gente e pula até viaja você tá viaja um histórico aquela realidade que você tá vivendo e qualquer mensagem que interessa pavate continua a fazer o trabalho com o estilo de som que na chama tipo quem curte o ex que não foi a unha foca que lá mas você logo traz um cena pouca mensagem e leu a outra pessoa já pensa não chamar ele tem um som lá e o que o tachinho que vou fazer que intenção ainda prejudica ninguém e fazer cenas quando eu senti bem que tá legal outras pessoas como ele é um som que eu sei uma criança da conta de que eu criança você de que esse tipo só da criança tá badia não sei uma boa gosto muito lenta Jolie e a também posso ele queira música que fazer vou por igual a ser bem demais peixe não só eu vou tirar vendedor de peixe para o óleo do trânsito eu vou gostar eu vou vida para música vou pôr na música continuando a viver muita busca enquanto botar busca vida com o bem digo peixe outra busca fui dos sonhos em prática para mulher vez também tá tinha esse motivo da vida nunca consegui trabalho de não sonho mas às vezes com trabalho que ele não sonho eu te consigo realiza nosso sonho como é importante é realizações de sonhos busca os caminhos positivos e os caminhos importantes quando conseguir chegar lá e mensagem que tem que fazer o interesse é para tudo pessoas que temos se empresa micro empresa qualquer continuada a focar é de boa e fazer com amor acabou desiste pouco a pouco construir pouco a pouco até o tempo de empresa mas o que é o que tem que fazer isso vai tem que pulmão tem que dar primeiro passo e também que os amigos que de perto que tem que começa a ser o primeiro cliente por meio do cliente de apoia militarmente como para você compra bem compra depois parte de passar de boca em boca como disse o que os próprios que os próprios amigos começa da terra também só para comer nele vai para comer de graça porque até cria foi atacado para mim fica sem empresa e para morrer deve ficar sem empresa e ser tem um posto de trabalho para mais que o pessoas para morrer cima fati ele gosta se cena se dá certo o tempo e foi bem cria-se empresas de peixe um série de peixe por ele queria lá empregar mais pessoas e abre mais porta e para isso com que se você não tem que fazer apoiar valorizar respeitar deixando fazer se cena que tá fazendo com amor intenção e que prejudica ninguém só serem que ele fala você serem que ele fala mas a mim já deixa a sonda rola da conselha nossa ouvir que a sonda com calma você checa para mais de 10 anos ela não sei e não sei de onde tem a espelha teso há dois dias atrás atrás de que pressione se deve quer ser 18 anos de júnior e também não tem vídeos né anteriores que não tinha falado de músicas de elevat que você se não falou e peixeiro ligeiro para morrer o pídeo pivate mas nosso que é mais fácil até peixeiro ligeiro é muito mais fácil como é um sonho de um milhão de visualização então esperamos que ele está tendo mesmo repercussão e também mais longe está concretiza que ele que ele quer você se inscreve na canal e ativa o sininho porque senhores nada disso nada disso seria possível e também temos a mensagem de ropão ali das viagens de fonte de inspiração de que ropão ali foi mc pregues pregues 3 semanas sem falha por matar um amor bonito para boas amigas por foi iludido fui um bom 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 Legenda Adriana Zanotto